Minha mãe deve tá tipo, não parei essa porra não, nasceu só do pai Qual o nome da sua mãe mesmo? Juliana Juliana, é hoje que você vai se arrepender Você vai se arrepender de não ter colado hoje Galera, vou trazer uma coisa toda Juliana! Vou trazer uma coisa toda Meu óculos! O Bob e minha mãe não se dá bem Opa! Rapaziada da internet Liga pra ela Juliana, liga pra ela Juliana Entendam o caso, o Bob e minha mãe não se dão bem Não se dão? Conta por quê? Não se dão bem Não vou contar por quê Porque é coisa besta Então conta Bob, você tá bêbado também Se você contar bêbado, você chuta o balde Tão bêbado pra ficar bêbado Mas eu queria que eles se dessem bem Não se dessem bem Você gosta do Bob? Gosto A parada, não é que assim Não é que a gente se desentendeu Quando aconteceu a batalha da Ravena Oi? Que a mina soltou aquela rima infeliz pra caralho Tá ligado, mano? Seu criança energética Posso contar? Posso contar? Pode Então, aquela batalha que a Ravena recebeu aquela rima infeliz da mina lá Que foi super zoada A sua mãe, super protetora, mano Com todo direito, tá ligado? Ela veio cobrar nós como organização E falou um bolão, tá ligado? E falou assim, mano Vocês vão ter que responder o bagulho E vocês vão ter que fazer o bagulho Porque eu também era bem novinha na época Tá ligado? E aí, mano, eu fui e fiz o vídeo, tá ligado, mano? Tipo, eu não sei se eu mandei bem naquele vídeo, tá ligado? Eu fiz o bagulho Você não mandou bem, de fato Mas é entendível Porque nem era seu local de fala É, mano Eu fiz o bagulho, tá ligado? Em máximo respeito à sua família, tá ligado, véi? E tipo... É isso, mano Aí eu gosto de quem gosta de mim, entendeu? Eu sou assim que eu falei isso Mas eu falei isso zoando Mas eu tenho o maior respeito por ela A gente foi pro Espírito Santo Eu também, minha mãe é tipo uma pessoa de muito respeito Sabe, porque... É isso Verdade, minha filha Ela veio aqui, mano Ela veio aqui Ela trocou ideia, caralho Mano, ela veio aqui com um ranço de você Na minha, velho Olha, olha Mentira Mentira? Nada a ver, mano A Avena cascando aí, ó Nada a ver A Avena cascando aí, ó Nada a ver Não, vou te falar Tudo que minha mãe não concorda Referente à Batalha da Aldeia Ela empurra lá no fundo do cu do Bob Porque ela acha que o Bob é a Batalha da Aldeia Eu vim com a mãe Fica calma Nem tudo é sobre Mano, ele colocou, mano Ele colocou, mano Ai, desculpa, tio Ele colocou, mano Não era pra fazer a demonstração Família, ele colocou Aí, parça Você é mancada, hein, mano Não, era pra... É tipo assim Tudo no cu do Bob Era o que ela queria falar Por culpa de vocês Por culpa de vocês Minha mãe nunca mais vai me dar um valenite, gente Cheira, cheira, Mike Cheira, Mike Cheira, Mike Seu cheira peido É igual aquele episódio do Eu patroio as crianças Que a menina mais nova Fica indo no sofá E cheirando o peido do jeito É Se você curtiu esse corte Se inscreva no canal E se você quiser assistir o episódio completo Acesse o card aqui ao lado